E eu vos recusei, um ano até veio a polícia à frente da mota, com as lucigas, não sei qual o sacerdote, quem me enviou a polícia, ele veio à frente, veio à frente da pressão de exigência, que não eram 50 pessoas, eram 100 e muito mais. Devido aos tempos, temos aqui aqueles que agreditam, aqueles que querem, e como sempre, esta pequena adotação daquilo que vocês trouxeram, e que eu também participei, a reverta a favor da nossa carquense. Se a gente faz uns jogos, e tinha pensado de sair daqui com milhares hoje, afátito tinha que levar para casa milhares, é lá o que disse. Vamos tentar. Parece ter isto aqui o nó. O que a gente faz a milhares? Olha para casa daqui o rosto não, não é? É um saco, não é? Ah, o senhor se importa, mas a gente tem que usar para o lado aqui. Quer pegar a galinha? Sim. A galinha, não vai tudo agora, não? A galinha é esse aqui, agora é esse saco. Isto é o saco, o saco maior que está aqui. Ele é pesado, eu não vou ficar que está dentro. Eu vou fazer o que fiz nestes anos todos. 12 euros e meio para mim, quem dá para mim? 12 euros e meio, é para mim. Seguiram-se as arrematações das ofertas, 12 euros, 12 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 7 euros. 7 euros, 7 euros. Ei! Olhaste para trás, para saber 7? Olha primeiro para trás, para saber só. 8 euros, olha lá o que disse. 8 euros! 9 euros! 9, 9 eras, 10 eras a cada um, dá um espelho, 9 eras 1, 9 eras, 10 eras, 10 eras, 10 eras, 11 eras, vai ser no marido, depois quero ir para o chá assim na sua casa, é que isto deixa a frente para a cadeira, ah, 11 eras, 11 eras, 12 eras, 12 eras, 12 eras, 1, 12 eras, 1, 2, 3, 2, 1 e fazer sem 갔ar... 2 horas e meio para a minha galinha, 2 horas e meio, 3 horas, 5 horas, dá-lhe a mão ali atrás para a minha galinha, não é? E este novo que ela pôs, chega mal... 5 horas, 1, 6 horas! Para aí, espera-se. A mulher joal é... Qual é? É legal! Não, queres saber se é para tu ou se é para ti? Ah, está pronto! Seis! 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 Sete! Out! 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 Outdo ér-se? Outdo ér! Outdo ér às duas! E outdo ér às três! Não vai para o outro! Não aguardem-lhe tuas que a ti? Então paga-lo, então paga-lo! Então então ligação para ti aqui! A cais do edge da linha na Marm покinada? Bom, isso parece que vem de meados, que tenho aqui este marmão, e eu sei que este caso tem que ir para a rua de um grupo com a fonte, já sei que este esmaguinho. Olá, senhoras e senhores. É mesmo o resto, pois. Vamos a ver, agora não é dois e meio, cinco euros é por ti, pois. Quem dá mais? Cinco euros é por ti. Cinco e meio, também é sete, seis euros. Seis, sete, sete, sete euros, oito euros, oito e meio, nove euros, dez euros, onze euros, onze. Olá, senhoras e senhores. Quem disse que era xer, não é poeira. Doze euros, doze, três euros. É que era bem quem é que tem força de votar, enquanto é a senhora. Quinto? Tr100, três, treze, 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 quatorze, 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 quatorze euros, quem dá mais? Quatorze, quatorze euros ao employed? 15! 15! 15! 15! 15! 15! 15! É pouco a boca, é pouco a boca! 15! 15! 15! 15! 15! 15! 15! 16! 16! 17! 18! 19!